e aí e aí e dizer que te amo muito apontado aqui manda bem é sério é bem que te ama muito caraca ela ia dançar meu irmão já é a neida do um real e maria morte que manda beijo para o que elas te amam de não é a gente não vai falar o que eu sei que o te dou a victor do ou cinco reais e vida como você está de graça não a gente tem um trimbolo aí viu como é que é o que eu tô fazendo coisa errada ultimamente eu tô passando no hospital sério depois você vai logo para o hospital mas é muito bom assim é mais ou menos você tá me levando cara tô me ligando aqui não sei com essa não você passa a ficar brincando tô brincando tô brincando agora dessa é o que é isso ó peraí nossa aqui gente passou celular rodinha já pode sentar lá com a outra moça lá Caraca, velho, cheguei agora Ó, bota suas coisas aqui, amor Seja bem-vinda aí Fala, mole Fala, e aí? Tudo bem? Bota suas coisas aqui, amor, só pra dar uma olhada Ah, deixa eu ver O que você quer? Só o celular E o rádio Fechou, viu? De repente devolve Beleza, obrigada Mano, não deu tempo Na hora que eu ia colocar a música Chupa que é de uva Na hora que eu ia colocar a música Chupa que é de uva Ia começar a dançar Eu juro pra vocês que eu tava pesquisando a música, velho Eu tava pesquisando a música Na medida do possível, entendi Música não Filha do pessoal Não tá sentando Pô, pode desvirar aqui, ó Pode, pode, que eu vou estar ali Eu não tô aguentando essa parede Irmão, sem maldade Eu posso dar uma mijada, mano Olha, ela senta toda gatinha Ai, nem na minha pior fase aqui, né Tem que manter a pose Exatamente Tem que manter a pose até o fundo do pose Se eu sei o que tá acontecendo? Não Não, o que tá acontecendo? Eu também não sei Ah, tá Tô perguntando Nossa, eu tô passando mal Essa área a pressão tá abaixo Eita Ó moço, descola um pouquinho de sal pra ela Opa, quer sal, dona? Sal? Sal Acho que não vai adiantar muito Segurar a pressão aí pra não cair Vou respirar aqui Esse exercício de meditação são bons? Esse exercício de amarelo também foi sequestrado? Não Só passeando por aí mesmo Foi, eu acho Meu E agora, a gente fica aqui? Só espera um pouquinho Chega as outras Olha Eu não tô entendendo o que a gente tá fazendo aqui, véi Você nunca foi sequestrada, moça? Cara, eu botei pra cidade hoje Ah, bem-vinda de volta Obrigada Super recepcionada, né Chegada de uma viagem longa Não, super bem Chegou bem Perfeito Era tudo o que eu queria Escuta aqui Qual é o seu nome? Deixa eu chamar dela Opa, mano Carlos Eduardo Carlos Eduardo? Cadê as bocas cheias Ah, eu tava fazendo o que antes de chegar aqui, véi Mano, ele tá amado, véi Passei num lugar ali que tinha um monte de carro Chate, eu não tô conseguindo ler vocês Calma aí Ah, passei e ele já falou, entra Faço assim, véi Pois é, né Tinha um lança e eu não obcei Fé, eu não sei o que Ah, era Onde você tava, moça, quando te encontraram? Tava na praça Aí eu dar uma dançadinha E dar aquela aquecida Essa praça é receita pra sequestro Aí fui, acordei Pediu pra ser assaltado Pediu, pediu Cara, foi questão disso em dois minutos que eu dei mole Juro pra você Juro Eu só fui abastecer o meu Mano, sem lógica isso Vou só abastecer Tava de boa Isso, galera Na garagem Foi na garagem Meu carro ficou lá Eu tô rende nervoso Eu sei o que eu faço Será que eles vão bater Cara, não precisa ficar com essa pistola aí não A gente é do bem Vocês vão soltar a gente Não precisa ficar com essa pistola aí não A gente é do bem Não, é só segurança mesmo Não tem nem bala não Moço, como assim Moço, mas você complica a minha situação Pera aí Não dá pra levar a sério com essa cara aí Essa máscara Ele falou que não tem bala, né É, aham Finge besta, finge besta Passa o morrão pra ver se não vai comer Se a bala não vai comer aqui Ué, você já falou aqui Não, não tinha bala Se você gostou Tu falou É um teste isso Será que é um teste pra ver se vocês vão ser um refém? Ou será que você falou que aqui E você tá fazendo o reverso pra tentar consertar Ou é, será que é psicologia reversa do reverso? Hum Dá um tiro pra gente Afinal, não tenho nem arma daqui É arma de brinquedo Aham Com certeza A gente tá quietinho aqui Fica de boas Não, mas pode ficar de boinha Os outros coleguinhas seus já vão chegar aí E nós vai ali no banquinho fazer uma brincadeira E não vai fazer nada de mal com você Me arruma uma grana Se o especial, né Se o especial, me arruma uma grana Tô precisando pagar minhas multas Que grana, meu irmão Se eu der um soco no político Mano, nem dinheiro eu tenho, eu acho, galera Só um socão No meio da negociação No meio da negociação Não, não, não Sem querer, oficial Não, não Não, não É o que afeta? Ah, vem Tratar o policial bem, então Se negociar de vocês aí Eles vão querer colaborar, velho E aí? E aí? Qual vai ser? Mano, você vai ser quest ou é o quê? Tá ligado? É o bonde Opa Mais uma aqui Tá tudo bem, moça Pode ficar à vontade aí, moça Tá, peraí Tá, peraí Bota as suas coisas aqui na cara só põendo Poderia ser pior, né Ah, não sei Errou, ferrou Ferrou, virou cavarelo Virou cavarelo Ah, não Fechou Já jogou fora, padre Ô, deixa eu passar pra tu aqui Que tanto de gente Ô, moça Eu gostei do seu cabelo rosa Obrigada Bonito, bonito Mas gostou do seu roso O seu vivo também é bonito Ah, obrigada Você tem isso É isso, o rosa é rosa É só o cabelo Obrigada Eu queria se desmover Difícil Nossa, que tal o tamanho dessa arma Nossa, moça Gente Você é o quê? The Walking Dead? Que armão Ô, mano É sério, galera Olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Tô com medo real Quando você conhece que eu vou Tem um gadano Não, não tô gadano Eu só estou comentando Desculpa, Madri Principalmente a da moça ali Qual? Ah, não pode falar essa palavra Maravilhosa Bonito mesmo Opa, maravilha Muito obrigada, hein É só você boazinha com a gente Tô aqui pra alegrar a festa de vocês Entendeu? Se precisar de DJ Pode contar comigo Ô, o que que é isso? Mas é verdade, mulher Eu toco Ela é DJ, gente Ah, tá Entendi DJ 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 O bom da vida Que sequestro Você toca onde? Tem pra cá Os variados? Sei lá E aí, né, DJ Comigo até hoje foi bem Graças a Deus Ah, então É isso Oi Você vai no P2 Eu Que rapaziada é esse? Eu vou no P2 da P1 Galera, a câmera tá, ok? Não, cara Aqui agora Nossa, isso Não tô falando que pode por um real Primeira livre do ano a morte Saudades que eu estava Que você tenha o melhor ano da sua vida Te amo demais Não tô falando Ó, vem a moça de cabelo azul e a moça de cabelo rosa aqui Bora, tá, vai então Aqui no Lancer, por favor Pode vir aqui? Eu vou achar que ela vem pra lá Pode baixar a mão aí Moça de cabelo azul só Baixa a mão Foi mal, foi mal Não, pode ser, pode ser assim mesmo Não se preocupa Foto cinto todo mundo Foto cinto Foto cinto aí, por favor Fechou Fica tranquila Falei, não promete ser rápidos Exatamente, esse mesmo Vem aqui, moça Aqui pra dentro Aqui pra dentro Aqui pra dentro Fiquei dentro as duas, por gentileza Ô, quatro Pode vir aqui dentro Peraí, peraí E essa cara de assustada aí Nossa, não precisa ele ficar nem na praça pra ser sequestrada Você tá onde? Acorde Tava chegando na garagem Eu ia pegar meu carro Eu tava na garagem também Eu ia buscar um amigo lá no hospital Pode ir lá pro risco aí, tá, vai Olha que sorte que a gente tem, viu Tô rindo aqui de nervoso com a sorte Não, velho, não é possível, galera Aí fica a vontade Pegando um jornalzinho Ah, chegando Ai, eu esqueci a caixa dentro do carro Ah, meu Deus Meu Deus, era pra trazer uns copos e bebe Com licença E aí, pessoas E aí? Nossa, beleza Nossa, quanto tempo, hein? Ele tá feliz Quanto tempo O quê? Peraí, licença Senta aí, pode ficar à vontade Obrigado Peraí que eu tô tentando Mano, eu mal pisquei Não pegaram, velho Pode depositar o dinheiro? Não, pode depositar nada Moço, o seu joelho tá machucado Sim, porque a moça tá com a arma ali Ela não quer usar Os caras roubarem A moça a gente rouba É Mas aí o banco não paga, né? Se for do banco Porra, mano Por que você não deposita ali pra moço? Já faz a boa pra ela Opa, tô precisando de dinheiro Tô aqui no sistema É isso É isso É ele ali, ó Ele ali, ó De branco Então, já passa aqui Tô precisando de grana mesmo Deixa eu levantar pra você pegar lá Nossa, tô suave, viu? Desce no avião aí Dois dias aí, tá ligado? Ih, homem Dois dias Você já tá sendo mestrado? Essa é a vida, viu? Não mudou nada com a minha Ai, velho Olha Ô, galera, eu tô pensando aqui, mano Eu tava toda empolgada pra colocar a música Que moça? Tem várias moças Falam aí Qual que é? Ai, não sei É verdade São, vocês têm quatro, né? Exatamente Você fala moça, eu fico perdido É Se eu for falar Tem cabelo azul Tem a boliva, a rosa e a loira Tá tudo variado Gente, um quarteto fantástico É As quatro espiátis A gente podia fazer uma lojinha depois Ô, Laura, depois eu vou te passar meu contato A gente faz uma lojinha, entendeu? Eu, eu, eu O quê? É o quê, mulher? Tá brincando É brincadeira, gente É só um crime de leve aí De leve, de leve A minha prima não pode fazer loja Quem que é tua prima? A minha prima é a de rosa Por que ela não pode? Ela é funcionária pública Quase Jornal? Ah, mas não tem problema A gente tira ela do jornal Brincadeira A minha vez igual Você quase te entregou Você reparou, né? Você reparou, né? Você reparou, né? Você reparou, né? Não quero não falar nada É, eu vou coberto É, eu vou coberto Você passa aqui, ó Você tá com o dedo, hein? Tá com a boca aberta Uma coisa, hein? Quando falo que crime não compensa O crime compensa Brincadeira, brincadeira, gente É Eu tô entendendo nada É É o quê? Você aceita uma... Uma... Coloca o teu nome, amor Ai, não, não vou falar não Porque você vai ficar muito brava Não, não vou não, vou não Pode falar Mas que essa é a minha aí, mulher Essa bloquinha pequena Não fala isso não, Fica Essa bloquinha faz estrago Ela faz Eu vi você já calar de baixo, viu? Mas na hora que eu vi Já não vi mais nada, entendeu? Então, mas é que Eu sou tão princesa Que eu não quero ficar com arma grande Pra vocês, entendeu? É, porque essa arma aí Deixa eu ver Não tô conseguindo apontar pra cima Essa... Opa Essa arma aí É pra uma lady, né? Princesa, entendeu? Como é que chama aquela? Como é que chama aquela? Vara Croft Não, mas a intenção Sabe que nem tudo que é grande faz, né? É É Que isso? Não, calma, gente Que isso? Opa Arma, arma, arma Entendendo? A conversa tá diferente Tá diferente Que isso? Qual que é seu bug aí, madrinha De bandida Pra nós falar de frente com a... Quem é bandida? Quem é bandida aqui? Bandida, ninguém É aquela ali do cabelo azul Ai Não, não, não Tem cara, não tem? Você gosta de mim? Por que eu tenho cara que eu sou incrível? Eu sei Por causa de seu acrinho Esse acrinho aí Esse acrinho aí Esse aqui é meu charme Sabe que eu parei de usar esse óculos por isso, né? Porque eu ficava falando É bandidinho, não sei o que Daí agora eu coloquei esse redondo aí Pra fingir que eu sou princesa Isso aqui é meu charme Isso aqui é só pra eu ficar mais bonita Ficar estilo, entendeu? Bandida, pá Mas no fundo eu não sou bandido Ah lá, você viu o que é que eu falo, madrinha? Não, é modo de dizer isso É uma gira, entendeu? Ah, entendi Só modo de dizer Eu gostei do seu boot, hein? Ah, sério? Do careca ali Ele é muito estiloso, cara Eu não gostei, cara Olha só a carefinha dele A tiairinha dele, ó Tá show eu estiloso? Gostei do seu tênis Eu também Eu gostei do seu tênis E da sua tiara Pode desfilar, desfila Dá uma giradinha pra gente Que merece Se for pra desfilar É pra desfilar Com estilo Eu vou desfilar Eu vou te ouvir, peraí Tá, não Vem daqui Pode vir daqui, ó Fica à vontade Vai pro começo O que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus? Isso, tá entrado Não, você é quase marata O de Xox, a Maria tá só sonhando Eu posso fazer uma matéria de rir? Eu vou fazer uma matéria de rir Não, 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 não Não, não, não Devia fazer, devia fazer Caraca Gatão, gatão, gatão O negócio é o seguinte Estilo, ou você tem ou você não tem, né? Isso aí É isso É pra poucos Pode tirar a foto aí O que celular que eles vêm tirar foto? A gente não tem celular, não Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, é madrinha Tira você, então, o celular Faz a boa Faz a boa Pra guardar de recorde Por favor, mulher Tira uma foto pra mim O problema é que eu também não tenho celular Ih, ah, não Ih, vai ter guarda essa na memória agora Pô, vocês acham que eu tô aqui roubando banco Por quê, gente? Ah, não tem o celular, não Justo, justo Não, mas a situação tá feia mesmo Não, a situação tá feia Se tu quiser me passar o teu celular Depois de presente Eu tô pegando sem passos Quer anotar aí? Moça, com todo respeito Você é uma péssima mentirosa, viu? Não, o que é isso? Você tá me chamando de mentirosa? Rolou uma oferta de número Rolou uma oferta de número Todo respeito Com essa roupa aí Que custa pelo menos 15 mil Cada peça Eita Que isso? Eita Não, agora só de raiva Você vai ser o último a sair Costa Chegou, chegou, chegou Cheiro de coxinha é isso? Eita Não posso não negociar com eles não É, não pode Volta aqui mulher Você tá com essa arma grande aí Não, mas nem por isso É porque eu não gosto de coxa mesmo Entendi Senão você já começa atirando, né? Não, não Já chegou pedindo o número do telefone deles Brincadeira, brincadeira, brincadeira Eita Aí negada, não Não, não, não Que isso? Gostei, mulher Que pena que a gente não vai se conhecer depois disso, né? A vida é uma só, né? A gente tem que aproveitar, né? Exatamente Essa é a lei Eu não tô solteira Eu preferi ficar solteira Não, mas eu também tô solteira aí, né? Enfim, se for pra namorar e me incomodar Prefiro ficar solteira, né? É isso aí Concordo com o que? Nem o branco eu vi, mana É, eu? Que isso? Namorado dá muito trabalho Fora que tu tem que comprar presente, né? Tem muito tempo que eu não vejo meu namorado Tu tem namorado? Tenho Vixe, olha lá Mas assim tem muito tempo que ela não vê É porque eu viajei, né? Eu voltei hoje Vocês foram me pegar Não deu nem tempo Cheguei premiada Cheguei premiada Cheguei premiada Não, então Já chegou bem Tô toda branca aqui Não sei se eu falo Não, você não precisa falar Branco Eita Acho que não conheço, não Ah, que bom, né? Também não conheço, não Perfeito O que? Você não ficou conhecendo a mulher? Mas o chefe conhece todo mundo, né? Todos devem conhecer Ele tá provando Imagina se tu fala o nome E as meninas falam É, mas é Vai dar ruim isso aqui, velho Tá vendo que Tá muito normal pra ser Sei lá Tá estranho Tá, tá Esquisita, velho Isso, aqui é honestidade A gente não tem nada com você Não, não, eu falo dos outros Ah, bom Mas vai ser o primeiro sequestro Que vai sair daqui falando bem Que a gente devolve tudo Fica tranquilo Que louco aí E qual que é o nome do grupo? Qual que é o nome do grupo? É, pra mim falar bem O grupo anônimo Tipo assim, sabe? Caralho Vocês não fizeram um grupo? Não, na verdade Assim, nós somos tipo Nossa Vocês são tudo estilosa É, aí Você falou pra mim que eu era estiloso Mas olha essa moça aí Na moral Ela tá com uma freira dark Caralho Uma freira dark Eles são contra o sistema E a gente tá do lado deles E é isso Vocês falam que a gente Trancou, vocês vêm Já tá falando O celular vai ser devolvido O celular vai ser devolvido Se vocês tivessem com arma A gente não ia devolver, né? Porque a gente gosta Brincadeira Tá precisando, né, mulher? Não, mentira Mentira, mentira Claro que a gente ia devolver Mas não tinha como Ele tá devolvendo da arma E tem uma porta É, então Não, mulher Eu falo que assim Se eu tiver armada aqui Ou com alguma coisa Que vai cair Aí eles vão me revistar lá fora É melhor deixar aqui dentro É, tem um ponto Com certeza Melhorei, melhorei Eu debochei Não, mas eu gostei dele Sacanagem É o estilo dele Não é debochado, não É, é isso Pegou a visão Aí, ó Você é das minhas E assim, ó Às vezes a gente tem que ser Um pouco debochada, né? Porque senão a vida Também tem graça É, deboche é a melhor coisa Olha aqui Esse povo aqui É tu pedrou Pessoa assim Que eu falo Aí se a pessoa pegou Pegou Se não pegou Entendeu? Não, mas Freira Dark Foi o onje aí Que falou isso aí Meu Deus Eu quero deixar claro Que não Foi eu Ô, Freira Dark Você foi de... Eita, pegou Olha aí Olha aí Olha aí O mostro de Spice Mail Olha aí Parece um teletubbies Esse aí Vocês colocaram o nome Pra todo mundo aqui, né? Sim Se fosse do jornal Eu faria uma matéria Tá, coloque o meu Só guardar Só guardar Você é a mágica Mágica Bonito Mágica Olha aqui E aí O rosa E a mágica É a mágica Ele é o Spice Man Spice Man E a outra Pink Man É a Freira Dark Freira Dark Olha lá Quem falou Foi as meninas lá do fundo Não, Freira Dark Pode ser É meio pesada, né Essa obra, gente Ixi, quase que fodeu A Black, né Não, mas pode, mas pode Mas essa pode É a outra aqui não A F Não, não vira, fala a Freira É Ah, a Feirinha Gótica É isso, Gótica